Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar mudando o botão de navegação que você usa para mexer no seu celular aqui no Moto G7 Play. Botão de navegação que são esses. Esse daqui é o que é para você voltar para a tela inicial. Esse daqui caso você queira voltar, alguma tela, alguma janela. E esse daqui para mostrar os aplicativos que estão abertos no seu telefone. Inclusive vou fechar. Ah, vou deixar aberto. Tem dois jeitos de você acessar essa opção pessoal. Uma é vindo em configurar. A gente vai vir aqui em sistema, gestos, navegação e um toque. Eu posso vir tanto por aqui pessoal, como eu simplesmente posso vir no aplicativo da Motorola. Cadê ele? Está aqui, moto. Vou voltar. Moto. A gente desce aqui pessoal. Acho que em moto ações. Vou descer aqui. Navegação e um toque. Vou colocar aqui para vocês verem. Navegue pelo seu dispositivo com gestos simples. Make esses três botões viram um só. Bem interessante a representação. E você pode fazer algum gesto com ele para você estar navegando e usando esse tipo de modo. Eu vou apertar em experimentar para vocês verem pessoal. Toque para voltar a tela inicial. Aqui no botão. Deslize para a esquerda para voltar. No caso para voltar é assim. Deslize para a direita para abrir o app anterior. No caso é assim. Deslize para cima para exibir os apps usados recentemente. E manter pressionado para iniciar o assistente de voz. Então basicamente é assim. Eu vou ativar aqui para vocês verem como é bem simples. Está fazendo o uso dele. Ó. Vou subir aqui. Aqui é para voltar. Aqui é para eu acessar os aplicativos, né? Que eu estava usando. Eu apertando para a direita eu abro o aplicativo que eu usei por último. Que no caso foi uma autoações. E se eu quiser usar o assistente de voz eu faço. Aperto seguro. E basicamente é isso. É bem simples. Depois de um tempo você se acostuma e toma menos espaço no seu telefone. Ou seja, fica mais limpo, né? Apenas com esse botãozinho você consegue fazer todas aquelas ações que você fazia com os botões anteriores a esse. Beleza pessoal? Então basicamente o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. E até o próximo vídeo.